Fala, galera! Neste vídeo nós vamos falar sobre Curitiba 1, Grêmio 1 pelo Campeonato Brasileiro e como o Grêmio segue sendo o Grêmio e agora também desplicente. Vou te contar tudo isso. Sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal e vem comigo! Então, galera, tudo começou lá no Grenal, onde o Renato, após a derrota, fala na coletiva que o Grêmio foi roubado. E foi mesmo, no lance do Ferreirinha que não deram pênalti e dispara para a arbitragem que não querem deixar o Grêmio chegar no Campeonato Brasileiro. Logo em seguida, ele fala que no próximo jogo vai colocar a transição. Então, o presidente desautoriza e o Grêmio joga contra o Flamengo com time titular, mas perde por 4x2. Então, neste jogo contra o Curitiba, curiosamente, vários jogadores tiveram problemas físicos. Pois é, o Renato fala que o Grêmio teve alguns jogadores com problemas físicos e não pôde trazer todos para esse jogo contra o Curitiba. Curiosamente, novamente eu falo isso para vocês, Wanderlei, Jeromel que tinha se machucado no Grenal, Kahneman suspenso e Matheus Henrique suspenso, também Diogo Barbosa, Vítor Ferraz até viajou junto, mas não jogou, Lucas Silva, Michael, Pepe e Diego Souza, que sentiu aquele desconforto no jogo contra o Flamengo, mas não viajou. Todos fora. Alguém me corrija se eu tiver errado, faça aqui nos comentários, por favor, coloque aqui embaixo se eu tiver errado alguma descrição desses. E também, lembrando, não se esqueça, se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe o vídeo com os amigos para a gente cada vez crescer mais. Então, o Renato resolve e escala o time todo modificado para o jogo contra o Curitiba. Paulo Vítor, Wanderson, que é o lateral da base, que fez dois jogos, hoje jogou pela terceira vez, Paulo Miranda, David Braz, Bruno Cortes, Darlan, Tassiano, Jean-Pierre, Alisson, o único titular, Ferreirinha e Isaac. Então, aí ele tira o Isaac de novo da cartola e coloca para jogar. Ninguém sabe exatamente aonde joga o Tassiano, então o Isaac também, que é um Coringa, que joga em todas as posições, até por conta da sua vitalidade, pelo seu porte físico, pela sua força e a sua vontade, ele acaba sobressaindo e com um pouco da sua qualidade e habilidade acaba jogando no ataque do Grêmio, jogando no meio campo e na base ele jogava mais pelo lado esquerdo. E aí, depois de toda essa mudança no caso, o Grêmio começa o jogo surpreendendo, surpreendendo todo mundo, um volume de jogo tremendo, pressionando o Curitiba no campo de ataque, não deixando o Curitiba jogar, não deixava eles respirar, uma troca de passes, transição, jogadas em linha de fundo, cruzamento, tudo perfeito. O GPR fazia até então seu jogo top contra o Curitiba, comandava o meio de campo. Num certo momento do jogo lá, 28, se não me engano, 28 minutos, ele cava uma falta na beira da entrada da grande área e ele mesmo cobra. Bola cruzada na área, gol de cabeça do Paulo Miranda. Paulo Miranda, capitão do time nesse jogo, faz o gol de cabeça, o Grêmio surpreende, começa. Vamos lá, agora nós vamos atropelar o Curitiba, time menor, precisa ganhar e eles vão vir para cima, e o Grêmio vai ser no contra-ataque. Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. E aí o Grêmio vai para cima, na verdade o Grêmio se recua e joga no contra-ataque. O Grêmio tem, abre mais espaços e aí consegue atacar com o Alisson e o Isaac. Tiveram duas chances de gol cada um. Cada um teve uma chance, se for, daram duas chances de gols. Mas o Tassiano teve o lance do jogo. Uma bola rebatida dentro da área, sobrou para ele um chute mascado, sobrou para ele, ele só precisava escorar. Ele escorou a bola e chutou a bola na trave. Detalhe, sem goleiro. Sem goleiro. Bola mascada, ele chuta na trave. Sem goleiro. Falta de concentração total, uma desplicência tremenda. A partir daí o Grêmio recuou e o Curitiba veio para frente. Até que saiu o contra-ataque e o Darlan, dentro da área, acaba fazendo pênalti, né? E o juiz, sem titubear, deu pênalti, porque o Darlan segura o braço do atacante do Curitiba, pênalti para eles. Quem bate o pênalti? O Wilson, goleiro do Curitiba. Sem correr, pé parado e ele desloca o Paulo Vítor. Baita pênalti batido. Muito bem batido. Excelente pênalti. Normalmente assim que se bate, né? Bom, o Grêmio teve 52% de posse de bola. Chutes de gol foram 20. O goleiro defendeu apenas 4. Teve uma bola na trave. Finalizações dentro da grande área eram 13. Foram 13. 87% dos passes durante o jogo foram certos. Cruzou 11 vezes para dentro da área. Acertou 54% desses cruzamentos, ou seja, apenas 5. Esses números não dizem que o time do Grêmio reserva e empatou com o time do Curitiba, que está na zona do rebaixamento. Mas dessa vez eu digo, a desplicência, falta de concentração, fez com que o Grêmio segue sendo o Grêmio neste Brasileirão 2020. O GPR teve a bola do jogo, um pênalti, no final do jogo. 42 minutos do segundo tempo. Ele dá um espaço, chuta e o goleiro Wilson defende. Se consagra no jogo. Pena que o Curitiba está na zona de rebaixamento. Mas ele se consagra no jogo por ter feito o gol e ter defendido o pênalti. E a nossa falta de concentração nos pune novamente. Já dizia Muricy Ramalho, a bola pune. Nós aqui gostamos de falar, quem não faz leva. Será que o Grêmio este ano conseguiu aprender com os erros de como precisa jogar o Brasileirão? O Brasileirão de pontos corridos? Comente aqui embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ver mais vídeos. Porque aqui é Grêmio. Eu sou a vida, tu é a alegria, o meu coração.